Olá meninas, tudo bem? Já começa o vídeo bem pálida e nesse vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês algumas compras que eu realizei nesses últimos dias Já adianto que não tem muitos produtos, então o resultado final dessa pele aqui será de uma maquiagem mega, mega básica A ideia é compartilhar atuação já de alguns produtos, o qual eu comentei pelo Instagram e eu vi que muitas de vocês já queriam ver como que seria Lembrando que essas compras não são tão novas, eu já vim testando há um tempo, mas eu já vou adiantar aqui pra vocês alguns detalhes Se vocês quiserem resenha especificamente de algum produto que eu vou mostrar por aqui, deixem nos comentários que será com certeza o próximo vídeo que eu trarei pra vocês Vou prender o cabelo aqui rapidinho, porque senão vai baratinar tudo, pera E agora sim vamos preparar essa pele utilizando essa dupla novidade da Dylos Compartilhe com vocês no Instagram, que eu realizei essa compra aqui na lojinha Lux Makeup O Air Prime Fix, fixador de maquiagem, disfarce de poros e linhas finas, pele veludada Base mate de ultra cobertura da Dylos, a cor que eu comprei é 04 Beige Claro Esneguinha de 30 gramas, 8 horas de hidratação, efeito porcelana, poros invisíveis, a prova d'água Fórmula concentrada, oil free, com ácido hialurônico A base foi R$36,00 e o primer foi R$47,50 Achei uma facada, porém, trata-se de algo diferente, algo novo e a gente sempre quer testar essas novidades, né? Não é uma sensação muito confortável pra quem não tá acostumado como eu O cheiro é maravilhoso, proporciona uma sensação bem refrescante Já testei outras vezes e já adianto que eu não vi muita diferença Vou aplicar agora a base, tem uma textura cremosa bem bacana O fundo dessa base é amarelado, tem a textura cremosa, mas nem tão pesada Vou espalhar a base com essa esponjinha aqui da Maquilal A embalagem vem dizendo esponja para contorno E ela custou R$10,00 a varejo também na Lux Makeup Apesar de ser pra contorno, provavelmente contorno em creme Eu vou utilizar pra espalhar a base Pega a parte maior do rosto Olha, já espalha bem rápido Ah, minha esponjinha tá úmida, tá, gente? Por isso que ela tá até maior Tô achando ela boa Não é aquela maciez semelhante à Real Technique Mas é uma maciez muito boa se comparada a outras versões da Maquilal Como não tem corretivo nessas comprinhas, eu vou aplicar mais um pouco aqui na área da olheira Pra utilizar essa parte aqui da esponjinha Ah, eu gostei, gente. R$10,00? Tá ótimo Só vou ver como utilizá-la pra contorno Por já estar testando essa base, eu tenho uma certa opinião formada sobre ela Na minha opinião, não é lá aquela base maravilhosa Não senti que ela deixa esse efeito porcelana no rosto Até em conjunto com o spray, com o Primer Spray que vocês viram Os foros ficam aparentes As linhas de expressão também ficam mais aparentes Eu tô falando isso se comparado à promessa da base E assim, eu espalhei com a esponjinha que de certa forma acaba deixando o acabamento um pouquinho mais leve Quanto a ser mate, não tenho o que dizer, realmente na pele fica bem sequinho Com relação à resistência, picou bastante Deixa um efeito meio esquisito na pele com o passar do tempo Já gravei pra vocês esse resultado, esse efeito Então se vocês quiserem resenha Com esses detalhes eu mostro pra vocês num próximo vídeo Com relação à esponjinha, me surpreendeu Eu gostei Ó, ela tem uma maciez na medida Pra mim foi super confortável espalhar a base Só não sei como fazer contorno com essa esponja Será que seria assim? Vou aplicar esse contorno aqui da paleta de contorno da Ruby Rose Eu tenho muito receio de utilizar Digamos que eu tenha mais intimidade com contorno em pó Como que eu falei? Assim, né? Gente, se alguém tem essa esponjinha aqui e já usou pra contorno Me conta aqui qual lado tá certo se é assim mesmo Eu acho que é esse ladinho aqui, ó O que vocês acharam? Acho que é isso mesmo, né? Eu acho que tá bom, mexer mais vai estragar o negócio Vou aplicar agora o Lip Balm novinho que eu comprei Que é esse hidratante labial novidade da Cuide-se Bem de Boticário Gente, é uma fofura só Essa é a versão caramelito Que tem um cheirinho bem doce de caramelo, doce de leite Deixa eu aplicar aqui rapidinho, pera aí O lábio ficou esbranquiçado por causa de base, né? Pera aí que eu vou tirar esse negócio aqui pra não ficar parada Agora sim, deixa eu passar ele aqui Gente, ele é muito hidratante Ele deixa o aspecto dos lábios bem macios E a sua proposta é bem bacana Diz que hidrata por até 24 horas Repara os lábios Contém vitamina E Tem 10% de manteiga de KT E FPS 15 E ele realmente deixa o aspecto do lábio bem hidratado Ó Muito bom Ele tá custando R$26,90 Ele não é tão barato e nem muito caro Eu ia comprar só esse hidratante labial Ao chegar lá, a vendedora me informou que comprando dois ou mais produtos da linha Cuide-se Bem Você ganhava 20% de desconto É aí que eu fui direto naquela parte de Body Splash E fui testando, fui olhando cada um, cada um Até chegar no Caramelito Que eu não conheci Esse bonito aqui Que é o mesmo nome do hidratante labial Caramelito A fragrância dele é uma coisa diferente Ele remete a perfume doce Ao mesmo tempo Um fundo marcante E tem um fundo bem forte E eu tava com a Alain nesse dia Eu pedi pra ele me ajudar E o Alain desde a primeira fungada Ele gostou desse daqui Eu fiquei na dúvida Porque eu não gosto muito de perfume doce Pelo fato, sim Alguns são enjoativos Acaba me dando dor de cabeça Resumo da história Trouxe Caramelito De todos eu achei a fragrância mais marcante Ficou mais forte assim no meu corpo Eu ficava comparando E ele foi o que eu mais me apeguei E não me arrependi, gente Se você já testou essa fragrância Compartilha aqui com a gente Não me deixe sozinha nessa Diga a sua opinião E ele tá custando R$39,90 Daí que ao final Tudo daria R$66,80 Com os 20% de desconto Paguei R$53,44 Nessas duas compras Pra tirar essa cara de pálida Eu vou aplicar um blush E uma máscara de cível Vou aplicar esse aqui, ó Mulheres Incríveis da Luizance Que eu adoro Não comprei muitos produtos São poucas coisas Mas são coisas que Eu sei que vocês gostariam de conferir Vou aplicar essa máscara aqui Colossal da Tango Versão pink E agora eu vou aplicar um produto Que bombou Assim que eu mostrei pra vocês Na verdade Vai ser a primeira aplicação no rosto Que é o iluminador BT Glo Da Bruna Tavares Iluminador em gotas Na cor champanhe Apliquei no braço Mostrei inclusive a atuação Pra vocês com relação à resistência Que, gente Tô doida pra aplicar aqui Pra gente conferir junto Já adianto que ele é super resistente Tem uma ótima fixação E fica bem mate na pele Esqueci de falar o valor Paguei 49 reais E comprei na loja Porque sim Mesma loja Na qual eu comprei A base da última resenha Na loja Na qual eu encontrei Só tinha duas opções Esse aqui Que é o champanhe E o outro Que era meio rosadinho Tem a tonalidade Praticamente igual A essa versão aqui Da Tango Que eu também comprei recentemente Trouxe essa opção Até porque lá na enquete Muita gente comentou Pra eu escolher Essa opção Não sei lidar muito bem Com esses iluminadores Então eu tô aplicando Umas gotinhas bem de leve Vou esperar com essa esponjinha Aqui mesmo Pra gente ver Como que vai ficar Gente ele é muito pigmentado Olha Eu pesei Pesei real Gente pensa numa pessoa Sem estrutura E sem noção Pra lidar com esse iluminador Sim sou eu Por quê? Eu praticamente Só encostei assim ó As gotinhas E saiu muito produto E olha como que eu tô Ele é muito pigmentado Muito Dá uma esfumada assim Com o restinho de blush Por cima Desse lado aqui Eu vou aplicar direito Não vou pegar gota nenhuma Já tem muita concentração De produto dentro Então Acho que é melhor Só fazer assim ó Bem de leve Eu nem botei a gota completa Ele é pigmentado Tem uma textura grossinha Não é nada leve Então tem que ter cuidado Pra você não sair Igual a palha assim Como eu fiz aqui de primeira Esse daqui da Tango Já é diferente Ele tem uma pigmentação boa Porém é bem suave É mais Comparado a esse aqui agora Eu achei mais fácil De controlar a pigmentação dele Ele tem uma cintilância Bem bonita Não é um iluminador Muito levinho não Sabe Ele é bem encorpado Ele é bem pesadinho Quanto a sua pigmentação E textura Então você tem que ter Um alto controle Ó Sai sem apertar Eu não tô apertando Então tem que ter cuidado Acho que o buraco É bem grande Então acaba saindo Sem você nem apertar Na minha opinião Ele é mais puxado Por pérola Ele tem um leve Douradinho de fundo Muito de leve Tem um glow muito bonito Eu vou dizer Até um glow glam Meio natural Não chega a ser Aquele glow Do Soft Intendon Que tem bastante brilho Bastante cintilância Vou aplicar um pouquinho Aqui ó Na pálpebra móvel Pra vocês verem O quanto é pigmentado Quem me acompanha lá no Instagram Pode até comprovar Confirmar aqui nos comentários Tem uma ótima fixação Dura por bastante tempo Existiu ao teste De dois banhos E ainda assim Tem algumas resminhas De produto aqui No doce do meu braço Pra quem gosta de iluminador Com certeza vai gostar Dessa versão Controle na hora da aplicação Porque de fato Sai produto sem você apertar Ó Vem 17ml de produto Diz que é resistente a água Um glow radiante Super pigmentado E acabamento luminoso Então vocês conferiram aqui Essa atuação E resultado da minha pele Já o Love Glow Da Tango Contém 15ml Tem outras versões De tonalidade Eu paguei R$12 Nessa versão aqui Bem em conta né Também foi comprado Na Lux Makeup Tá? Mercadão de madureira Ele já não sai Com tanta facilidade Ó Pra vocês verem Tem um glow Bem bacana também A textura é mais líquida E mais suave Do que o da Bruna Tavares Na pele ele fica Super bonito também Vou mostrar pra vocês O take de uma maquiagem Que eu fiz Utilizando esse produtinho Porém o seu iluminado Na pele É mais suave É mais natural E a sua adoração Também é um pouco menor Do que esse da Bruna Pro dia a dia Principalmente Eu acho que ele vai Atender super bem E o valor também Super em conta Agora vamos ao batom Comprado também Na Lux Makeup Aquele batom duplo Da Ruby Rose Já tem algumas versões E esse aqui Eu paguei 8 reais Essa cor aqui É 285 Ó É um nude Meio uva Olha que lindo O fundo acinzentado Vou começar pelo líquido A bala tá parecendo diferente Parece ser a mesma tonalidade Deixa eu ver Essa impressão Parece que é mais suave Mais leve Batom corrigido Acho que agora foi Tô sentindo que ele tá Meio torto ainda Mas vai ficar assim Pra finalizar essa maquiagem Quase nada Eu vou utilizar Esse fixador De maquiagem da Ruby Rose Que chegou essa semana Inclusive não deu tempo De mostrar pra vocês Eu só consegui mostrar Esses dois produtinhos aqui Que são os serums Pra pele Um é hidratante facial E o outro Regula a oleosidade da pele Inclusive até comentei com vocês Que o que eu mais gostei Foi esse aqui ó Versão em creme Deixou minha pele Super aveludada Bem macia Bem aspectos de pele Hidratada mesmo Já o outro Eu não vi grandes atuações Até porque ele é específico Pra quem tem pele oleosa Eu achei que minha pele Absurveu rápido Deixou até um aspecto De pele um pouquinho sequinha Então dos dois O que se adaptou melhor Na minha pele Foi hidratante sem dúvida Eu cheguei a utilizar Só uma vez como um primer Combinado a maquiagem Eu vi que ele agiu super bem Na verdade Ele é praticamente A mesma coisa Que esse spray fixador Da Dylos A diferença é que o da Ruby Rose É mais robusto 150ml Contra 100ml Da Dylos Como apliquei a versão da Dylos Como pré-maquiagem Eu vou finalizar Com o da Ruby Rose Gostosinho Cheirinho suave O da Dylos Eu achei mais perfumado Esse daqui é mais suave E igualmente refrescante Como o da Dylos Quanto a atuação de fixação Não vai dar pra testar agora Tô soltando aqui meu cabelo Tá todo marcado Porque tava preso Num pincelzinho Ó o que tava prendendo meu cabelo A proposta é bacana E provavelmente Esse é o valor super em conta Deixa eu ver aqui R$14,90 Esse spray aqui Gente Esse aqui foi R$47,50 Muito salgado Quanto a atuação Não vou poder dizer pra vocês agora Até porque foi a primeira vez Que eu utilizei Mas conforme for testando Depois eu vou contando pra vocês E esse é o resultado da maquiagem Praticamente nada Aplicando aqui com vocês Alguns que eu já tinha testado Outros que eu testei aqui Junto com vocês Pra gente ver a atuação Se você quer resenha específica De algum desses produtos Deixa aqui nos comentários Pra você saber Como eu disse A resenha da base Virá logo em breve Provavelmente o próximo vídeo E daí eu vou esmiuçar Com mais detalhes pra vocês Alguns pontos que eu observei Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostou Não se esqueça Clica aqui em gostei Que me ajuda bastante E é bom também Pra poder saber se vocês gostaram Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau